A CIDADE NO BRASIL 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 O Brasil, o rimão mais poderosa, sombo dele, o Brasil, o rimão mais poderosa, o rimão mais poderosa, sombo dele, o Brasil. Música Brava gente brasileira, longe vai o melhor seguir, convidar a patria livre e ou morrer pelo Brasil. Convidar a pátria livre e ou morrer pelo Brasil Não tem mais simples as falagens Que apresentam vossos estilos Vossos peitos, vossos braços São muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos Vossos braços são muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços Estava gente brasileira Onde vai, não vou seguir Vou ficar na pátria livre e ou morrer pelo Brasil Vou ficar na pátria livre e ou morrer pelo Brasil Parabéns ao brasileiro Já gostamos juvenis O universo entre as nações Explodece a do Brasil O universo entre as nações O universo entre as nações Explodece a do Brasil Parabéns ao brasileiro Parabéns ao brasileiro O universo entre as nações 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 Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade O universo entre as nações 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 A gente, brasileira, onde vai ter bom servir, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A gente, brasileira, onde vai ter bom servir, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A gente, brasileira, onde vai ter bom servir, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. 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 A gente, brasileira, onde vai ter bom servir, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. 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 Obrigado.